Hoje aqui no município de Rolim de Moura inicia a campanha de vacinação contra a Covid-19, porém para crianças. Essa também é uma imunização muito importante que se inicia aqui no município, no estado. Em alguns municípios já aconteceram essa imunização, porém hoje aqui em Rolim de Moura. A gente vai conversar agora com a Janaína Travassos, que é do setor de epidemiologia aqui do município, que falar um pouco mais sobre esse assunto. Hoje é um dia importante, só que pelo que a gente está vendo as pessoas, enfim, pais e mães não estão aderindo a essa imunização. Nós iniciamos hoje, de 8 horas da manhã, nas salas de vacina da Policlínica Albert Sabin, Centro-Norte, a vacinação contra a Covid-19 das crianças de 5 a 11 anos com comorbidades, ou seja, aquelas crianças que têm alguns problemas de saúde, hipertensão, diabetes, problemas cardíacos, renais, entre outros. Infelizmente, até o momento, a adesão está sendo muito baixa, a procura está sendo muito pequena. Nós imploramos para que esses pais levem essas crianças para vacinar, até porque elas têm comorbidades, elas têm problemas de saúde, se tornam mais frágeis. Os casos da Covid-19 têm aumentado muito no nosso município e é um cenário que é do Estado e a nível nacional. Então, a gente precisa imunizar e proteger essas crianças. Posteriormente, terá vacinação também de 5 a 11 anos das crianças sem comorbidades. Nós estamos esperando também um comunicado do Estado, que nós temos que ser informados em relação a isso. E hoje, de 8 a meio-dia, a vacina das crianças de 5 a 11 anos, nessas três salas de vacina Policlínica Albert Sabin e Centro-Norte, para as crianças com comorbidades. Trazer o laudo e o cartão de vacina. Acho que essa baixa adesão à vacina, à imunização, é devido a esse muito disso, não me disse. As pessoas acabam criando esse medo e não trazendo as crianças para vacinar. Pode ser, mas a gente espera que tenha essa sensibilização dos pais. O cenário é muito ruim, nós estamos com aumento de casos grande. Já houve falecimento de crianças no Estado. Quantas doses estão disponíveis para Rolim de Moura? Vieram, inicialmente eram 300, mas vieram 350 doses. E nós estimamos, queremos que todas essas doses saiam, que sejam vacinadas e protegidas essas crianças.